Música B4 O coração dói Dói Esse ano nós temos tanto missas eleitas quanto representantes. Por quê? Nós estamos fazendo um concurso nacional, então nós não podemos deixar nenhuma província de Angola fora do espetáculo. Por isso nós selecionamos no castem representantes para ter todas as províncias de Angola no pau. Para animar ainda mais a doce à noite e o nosso convidado é Paulo Matumira. Aplausos. Aplausos 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 Aplausos